A GNR teve dois jovens suspeitos de levar a cabo vários assaltos junto às escolas em Cascais. Um dos homens ficou em prisão preventiva. Há cerca de um mês que à GNR chegavam denúncias de assaltos violentos junto às escolas de ensino primário e de ensino secundário em Alcabidex e em Cascais. A dupla suspeita utilizava o método de assalto por esticão e terão dessa forma, e por vezes sob a ameaça de uma réplica de arma de fogo, roubado várias pessoas. Os militares investigaram os crimes e a ação terminou com duas buscas domiciliárias e com a detenção dos dois suspeitos. Os jovens têm 17 e 20 anos. Durante as buscas, a GNR apreendeu a réplica de arma de fogo, três telemóveis e um relógio, que seriam fruto dos assaltos. Os dois jovens foram, entretanto, ouvidos por um juiz de instrução criminal e devido ao facto de terem antecedentes criminais, um dos suspeitos ficou em prisão preventiva. O outro está obrigado a apresentar-se às autoridades policiais todas as semanas.